A CIDADE NO BRASIL 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 A Barraca ficou com fome e comeu nossas irmãs? Bom trabalho! Bom trabalho! Agora, que tal um pouco de música? Almoço! Bicicleta! Já sei! Tá legal! Pedra, papel... Tesoura sempre ganha! Nossa! Olá, Sr. Esquilo! Olá, Sr. Veado! Olá, Sr. Gambá! Gambá? É, é Gambá mesmo! Também conhecido como Stripius Stinctus! Tudo bem, tudo bem! Nenhum movimento brusco! Só vamos voltar devagar e... Código Fedor! De volta pro trailer! De acordo com o Fedor Pad, esse é o melhor jeito de acabar com o Fedor de Gambá. Suco de tomate? Sério? Bom, lá se vai o lanche. Tudo certo! Hora do jantar e de cantar em volta da fogueira! Acabou com a viagem de acampamento. Pelo menos você andou de bicicleta. Até agora eu não conseguia minha fogueira. Se a gente tivesse almoçado primeiro como eu queria, o Taffy não teria ficado com o Fedor de Gambá. Você acha que a culpa é minha? Minha que não é! Nem minha! Eu só queria relaxar perto da fogueira e me divertir um pouco. Eu não queria dar de cara com aquele Gambá. Meninas, não é culpa de ninguém. É, o Taffy não ajudou. Mas ainda podemos nos divertir. Vou ficar com o biscoito no dente um tempão. Mas vale tanto a pena. Vamos fazer mais marshmallows! Barbie, você viu os marshmallows? Certo, campistas. Hora da música. Não temos fogueira, mas acho que podemos ficar em volta do micro-ondas. O quê? É claro que temos fogueira. Legal! Alguém quer pedir alguma coisa? A barraca! Essa eu não conheço. Pode cantar lá? Não, a barraca! Olha! Já sei! Que pena que a chuva estragou o nosso passeio. Eu vou arrumar as coisas e... Nada disso! Espero que a Stacey leve a gente para andar de bicicleta de novo amanhã. Foi muito maneiro! É, a Chelsea tinha razão. Minha comida preferida agora é marshmallow. E eu tenho que admitir. Pescar até que é divertido. É, você pegou um peixe cachorro. Bom, então tá. Parece que vamos ficar. Acho que a única coisa que não podemos fazer é dormir com as estrelas. Olha, a chuva parou. Boa noite, meninas. Tá todo mundo confortável? Boa noite, Taffy. Boa noite, Taffy.